Olá, muito boa tarde a todos. Estou aqui iniciando aqui uma aula de Processos Industriais 1. Essa aula vai ficar gravada, obviamente, está sendo gravada e deve ser disponibilizada posteriormente nas plataformas para vocês assistirem à vontade. Também disponibilizei o link para quem porventura estiver disponível durante o dia, esse horário agora são 14h30, então fica difícil, o pessoal está disponível em horário de trabalho, mas fiz minha parte, vai que alguém aceite esse convite aí se estiver disponível, tá? Bom, o tema dessa aula de hoje, pessoal, nós vamos estar falando aí sobre os parâmetros de qualidade da água, né? Dentro da disciplina de Processos Industriais 1. Inicialmente, nós vamos falar sobre quais são os impactos das atividades humanas na qualidade da água, como que isso, né? Como que é feita a quantificação dessas impurezas na água e quais são os parâmetros que definem isso. Vamos falar também sobre as legislações aplicáveis, sobre classificação de recursos hídricos, tudo relacionado à qualidade da água após o consumo, tá? Ou seja, água e efluentes, efluentes, esgoto e efluentes. Então, vamos lá, gente, vou começar já compartilhando a tela, todo o material, o material, as notas de aula, né? Os slides serão disponibilizados para vocês aí no mural da turma, ok? Então, vou compartilhar aqui, seria muito legal aparecer esse alguém, viu? Ia ser bacana mesmo. Vou compartilhar aqui a tela cheia para nós começarmos. Antes, né, eu preciso compartilhar esse link comigo mesmo, no celular, para me ver a tela. Só um segundinho, por favor. Vou ter que ver aqui no WhatsApp web. Enviar o link para cá, para me observar a tela, muito importante aqui na minha... Como se diz? Para me visualizar aqui o que está acontecendo na aula, tá? Bom, deixa eu postar aqui... Um minutinho, por favor. Vou colocar aqui, ó, vou mandar essa aula para o Tiago, hein? E o Tiago distribui para a turma. Aí, ó, estou mandando para o Tiago. Para você que pede tanto... Aí, ó, estou mandando para ele. Vamos ver se ele... Tranquilo, vai ficar gravado. Boa, mandei lá para o Tiago, ele está me respondendo aqui, depois ele vai ver esse diálogo nosso na gravação. Legal? Bom, quem conhece o Tiago aí sabe o trabalho que ele me dá. Deixa eu fechar aqui, ó. Depois eu vejo o que o Tiago falou. Bom, deixa eu pegar aqui o link e entrar aqui pelo meu celular. Ai, ai, deixa eu entrar aqui. Isso, sem áudio. E aí, vamos começar a aula, provavelmente, de... Tá? Já entrei, vamos ver se alguém entra. Vai ser divertido. Acho que, de vez em quando, eu vou fazer isso. Do nada, assim, vou começar uma aula. Mas vamos lá, pessoal. Bom, então, o tema da aula hoje é sobre parâmetros de qualidade da água, tá? Já vou compartilhar a tela inteira. E vamos conversando. Bom, inicialmente, pessoal, vou começar aqui com uma breve revisão do que foi, né, na última aula de processos. Vou maximizar aqui o slide. Inicialmente, nós falamos um pouquinho, né, sobre o que será o curso de processos industriais. Ele é focado, basicamente, em dois momentos, né? Os parâmetros de qualidade da água e as tecnologias de tratamento de água e efluentes. Para ser mais exato, o nosso curso é focado em efluentes industriais e esgoto. Ou seja, no tratamento da água após consumo. Para quem não assistiu a primeira aula, né, presencial, eu falei do conceito de efluente, né? Que são, que consiste em água após o consumo em processos industriais, tá? Então, por isso que a gente usa o termo tratamento de efluentes, né? Para ser mais exato, gente, o que é, o que significa efluente, né? Efluente, aqui, ó, já vou colocar aqui, a tinta preta. Aqui, ó, quando você tem um corpo hídrico, né, tá? E tem aqui uma empresa, não é isso? Aqui você tem um corpo hídrico, tá? E tem uma empresa aqui, certo? Essa empresa faz a captação da água. Então, essa água que entra para o seu consumo é uma água afluente... Afluente ao processo. E depois que ela é utilizada, ela vai se passar por uma estação de tratamento, vou colocar aqui, e depois lançada. Mas essa água utilizada, né, já contaminada com incorporação de sólidos, vamos falar sobre isso, é o efluente ao processo, tá? Então, se você for pesquisar no dicionário, afluente é o que vem antes e efluente é o que vai depois, tá? E aqui, né, as empresas, elas precisam atender legislações, vamos falar sobre isso. E essa legislação, né, ela determina quais os parâmetros de lançamento dos efluentes. Por isso que as empresas precisam implementar um processo de tratamento, que é onde o técnico atua, né? Os processos de tratamento de efluentes. Ok? Então, recapitulando, né, o nosso curso vai ser focado para você aprender a interpretar os laudos de monitoramento, e a partir desses laudos você conseguir propor a melhor tecnologia, e fazer o controle técnico e operacional dessa tecnologia. A parte de dimensionamento, isso fica mais para os cursos de engenharia, infelizmente não conseguimos ver aqui no curso técnico, tá? Mas isso já é uma grande atribuição, tá? Você vai conseguir definir, por exemplo, se o tratamento aplicado é um efluente, se ele vai ser fisico-químico ou biológico, ou uma combinação dos dois, quais são as melhores, as tecnologias mais utilizadas, qual a melhor opção, considerando também os aspectos operacionais, tá? Os aspectos também de investimento da indústria, então tudo isso vai ser tratado no nosso curso aqui, ok? E sempre com o foco no controle químico do processo, seja ele um processo bioquímico ou um processo fisico-químico, certo? Bom, falamos aqui também na última aula, que eu passei antes foi emenda do curso, vai ser disponibilizado para vocês, tá? Passei na última aula, o ciclo da água, né, e falei também sobre o conceito de ciclo da água, que é o processo de transferência de massa da água, do seu estado, em função das suas diferentes mudanças de estado físico. Então, quando falo em transferir massa, pessoal, transferir é o quê? É passar de um lugar para o outro, legal? Então, transferência de massa é isso, passar de um lugar para o outro. Bom, enfim, estão me chamando aqui, eu não vou atender, estão me chamando aqui em casa, eu não vou atender, estou em aula. Então, veja bem, então essa transferência de massa da água, ela é feita pelo quê? Pelo aquecimento da água, pela radiação infravermelha fornecida pelo sol. Então, o sol aquece esta água, e nós até falamos, vamos ver se está linkada aqui no slide. Ah, não está linkada. Daqui a pouco eu mostro então esse slide, essa animação de novo, né? Então, a água passa do estado líquido para o vapor, no estado de vapor, quando ela chega em uma maior altitude, ela condensa, então nós comentamos, né? Que as nuvens é água no estado líquido, gotículas de água, com o acúmulo da quantidade de vapor de água na atmosfera. Aliás, gotículas de água na atmosfera. E com a redução da temperatura, essas gotículas de água tendem a se aglomerar e dá origem à precipitação, que é o que nós conhecemos como chuva, tá? Então, foi até algo que nós comentamos na última aula, né? Nuvem não é água no estado de vapor, nuvem é água no estado líquido, certo? Pessoal, então, nós temos a transferência de massa da água pela evaporação dos rios, oceanos, até mesmo da superfície terrestre, dos lagos, mas temos a transferência de massa também da água pela evapotranspiração. Eu acho que isso eu não comentei na aula presencial. O que é evapotranspiração? É a transferência de massa da água pela transpiração. É o que nós fazemos o tempo todo quando conversamos aqui, quando estamos praticando atividade física. Os animais também contribuem com o ciclo da água com evapotranspiração, mas os maiores contribuintes para essa transferência de massa são as árvores, é a vegetação, tá? Tanto é que quem mora na região amazônica sabe que lá chove todo dia. Por quê? Você tem uma grande densidade de árvores e cada folhinha de árvore tem uma capacidade de transferir a água para... de fazer evapotranspiração. A água sobra por capilaridade e essas capilaridades, elas passam pelas ligações intermoleculares, né? É quase uma cromatografia, depois a gente pode falar sobre isso, tá? Me veio isso agora, porque... Senão eu já tinha até trago um experimentozinho aqui para mostrar para vocês. Mas aí o que acontece? A água, né? Os nutrientes, né? A água carregando os íons, tá? Por isso que para nutrir uma planta a substância tem que estar na forma iônica. A água, ela vai sendo conduzida, né? Ela vai subir por capilaridade, igual quando você coloca um papel na água e a água vai subindo por esse papel. Então é dessa forma. Só que essa água, ela vai carregando também íons, que são os macro e micronutrientes. Até mesmo aqueles íons que não são desejados, como metais pesados, tá? E aí essa água, ela vai arrastando os sais minerais. Aí vai ocorrer o fenômeno complexo, né? Da fotossíntese. E aí vai fazer o uso desses nutrientes para a síntese de proteína, etc., né? Não é a minha especialidade, não é o foco dessa disciplina, tá? E o excesso de água, ela vai chegar até a pontinha, né? A parte final, que são as folhas. E das folhas, a água vai para a atmosfera, certo? Então as plantas, elas contribuem muito com a evapotranspiração, contribuem muito com a transferência de massa da água do estado líquido para o estado vapor, tá? Outra contribuição para o ciclo da água, esse sim, nós comentamos na nossa aula, que é a contribuição do ciclo da água pela... Deixa eu botar aqui... Pelas geleiras, tá? Pelo fenômeno de sublimação. Então a água passa do estado líquido para o vapor por sublimação, tá? Maravilha. Por sublimação. E aí isso corresponde a 3% de toda a água que fica em circulação no planeta, tá, gente? Então a sublimação das geleiras contribui significativamente para o ciclo da água. Essa água, após a precipitação, parte, infiltra, até deixar o solo saturado. E quando esse solo está saturado, ou seja, cheio de água, essa água vai dar origem a um escoamento superficial. Isso, obviamente, ocorre nas formações geológicas. Vai dar origem a um escoamento superficial aos rios, às nascentes, tá? Então tudo isso é o ciclo da água. Bom, por que a gente começa falando no curso de tecnologia de tratamento de água e efluentes pelo ciclo da água? Porque a água, quando ocorre a chuva, nós sabemos que quem evapora no oceano é só a água, porque o ponto de fusão e a ebulição do sal é muito elevado. Mas, então, evapora apenas a água, ou seja, teoricamente, a água pura. Mas quando essa água precipita, ela vai incorporando substâncias solúveis, tá? E aí, considerando o ambiente ideal, o que vai incorporar nessa água? Basicamente, os sais minerais, quando ela entra em contato com o solo. Então, por isso que a água de cada região tem uma composição química diferente, né? Até comentamos sobre a água mineral, né? Cada fonte tem uma composição diferente, um tipo de água classificada de acordo com a Agência Nacional de Água, se eu não me engano. Ou com a Anvisa, não sei, mas acho que é com a Agência Nacional de Água mesmo, tá? Então, o que que acontece? Então, essa água vai incorporar parte dos sais que estão presentes no solo, tá? Tendo origem, né? Por isso, esses sais minerais, eles mudam a qualidade da água. Os sais minerais mudam a qualidade da água para melhor. Então, nós temos uma água mineralizada, tá? Com sais minerais. Agora, nem sempre... Ah, isso aqui é aquela... Nem sempre, né? O que se incorpora na água são coisas benéficas. Podem ser coisas maléficas também. Por exemplo, podemos ter uma água que, embora ela tenha contato com um solo muito salino, essa água também vai ficar com alta concentração de sais. Então, ela vai ficar salobra, portanto, imprópria para consumo. Daqui a pouco eu vou comentar. Para isso, né? Para que essa água se torne potável, é necessário fazer um tratamento nessa água. E é possível, tá? Existem diversas tecnologias, vamos falar de algumas, tá? Mas eu vou começar falando da tecnologia de tratamento por destilação solar. Por que que eu começo o curso já falando dessa tecnologia? Primeiro, porque nós vamos fazer um projeto relacionado a essa tecnologia, tá? Já adianto, cada grupo vai ter que construir um destilador portátil, né? Para ser usado em regiões de escassez de água, tá? Vamos dar todas as diretrizes. Isso vai ser um trabalho em sala. Aqui nós vamos falar só um pouquinho da tecnologia, ok? Nesse processo também nós vamos fazer monitoramento, etc. Vai ser uma atividade bem bacana. Vai ter a construção, monitoramento, avaliação da eficiência, avaliação do rendimento, tá? Então, pessoal, mas por que que eu tô falando de destilação solar? Porque essa tecnologia, ela é baseada no ciclo da água. O que que é o ciclo da água? A água recebe radiação, evapora, condensa e precipita, tá? Então, como que é feito um destilador solar? Ele é basicamente uma superfície negra, pintada de preto, porque o preto, nós sabemos que ela vai absorver toda a radiação e não vai refletir a radiação que vem do sol, tá? Então, é uma caixa preta, daqui a pouco eu mostro a figura, tá? E ela tem, ela é coberta por uma superfície de vidro, que também pode ser plástico, tá? Pode ser plástico em color, nós vamos falar sobre as opções de construir esse equipamento com material de baixo custo. Então, uma superfície pintada de preto, e aí o preto, ele vai absorver grande parte da radiação infravermelha, transferindo para a água, aumentando a temperatura da água. Essa água vai passar, vai aumentar a energia cinética dessas moléculas, elas vão passar do estado líquido para o vapor, e quando chegar aqui, neste, no topo, que é a região mais fria, e onde nós temos um ângulo aqui de 60 graus, esse ângulo interno, obviamente, 60 graus, deixa eu apagar aqui, tá muito confuso, essa água vai condensar e vai escoar pelas paredes, igual na tampa de uma panela de arroz, vai escoar pelas paredes, caindo aqui nos coletores de água destilada, tá? Presta atenção nisso. Depois de destilada, essa água não vai ter sais minerais, mas nós sabemos que a água, pela legislação brasileira, é considerada um medicamento, água mineral é considerada um medicamento, então temos que adicionar os sais minerais que previnem e combatem até algumas enfermidades, tá? Todos os sais minerais têm essa função. Isso é outra discussão, qualquer dia a gente vem aqui e fala para vocês também sobre água mineral. Mas enfim, gente, essa é a tecnologia baseada simplesmente no ciclo da água. Ah, Fernando, mais alguém faz ela? Já faz uso dessa tecnologia? muita gente, tá? Isso aqui é um projeto que nós desenvolvemos no caso para tratamento de chorume de apeio sanitário, não é um projeto meu, é um projeto... Aliás, esse projeto foi baseado no projeto do professor Fernando Jucá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fizemos uma planta um pouco menor, aliás, a metade do tamanho que ele fez. Esse estudo que o professor Jucá fez está no livro do Prozab, Prozab 2, 60 em Prozab, Produtos, no site do Prozab, Programa Nacional de Saneamento Básico, Produtos e o livro de Resíduos Sólidos do Edital 4, eu acho que é o volume 3, Edital 4, tá? Nesse livro também tem um capítulo lá que eu participei da escrita que é sobre remoção de amônia, tá? Isso aí é assunto para outra aula aí, eu posso falar só da minha dissertação porque eu fiquei muito feliz de ter feito. Mas, enfim, aqui, pessoal, esse projeto foi desenvolvido lá no Unifem, foi um dos primeiros projetos de pesquisa que eu desenvolvi fora da Universidade Federal, né? Na época eu era professor do Unifem e nós desenvolvemos esse projeto de tratamento de chorume, o que é chorume? É aquele líquido que sai do lixo por destilação solar. Como que funciona esse projeto? aqui, ó, a mesma coisa que eu falei, uma caixa preta, tá? Aqui a estrutura dela, esses vidros aqui, eles são, desculpa, essas paredes, elas são de vidro, mas poderia ser de metal, mas tem que ser pintado de preto, tá? Então, ela recebe a radiação solar, primeiramente, nós fizemos uma pesquisa no campus para ver onde tinha maior incidência de radiação, justamente para aproveitar mais energia, tá? Então, depois fizemos a instalação, isolamos a área e aqui, ó, colocamos o chorume. Então, a água evapora, percebam aqui, ó, condensa, que a temperatura é muito menor e cai aqui na lateral, tá? E dessa lateral cai em um frasco onde nós fizemos a análise e caracterização fisicoquímica, tá? Esse processo, pessoal, há um detalhe muito importante, gente, olha, por se tratar de efluente, nós temos que precaver toda a tecnologia de tratamento de efluente, isso vale para a indústria, ela tem que ter os tanques com reagentes e com produtos químicos, tal, tem que ter o que a gente chama de bacia de contenção. O que é bacia de contenção? É onde você coloca seus reagentes ou o seu, né, algo que possa contaminar o solo, porque se tiver um vazamento, esse líquido vai cair e ficar contido aqui para poder fazer o descarte correto. Lembrando que essa bacia de contenção, ela tem que ter o volume mínimo equivalente ao volume que você coloca aqui dentro, que obviamente é para conter o que cair aqui, tá? Lembrando que aqui nós temos um ambiente aberto, então essa bacia de contenção tem que ter manutenção periódica, principalmente em período de chuva, tá? Por causa da questão aí de proliferação de vetores de doenças, como o mosquito da dengue. Bom, fizemos aqui o teste, né, fizemos aqui a montagem, monitoramos durante um ano, tá, pessoal? E aqui, ó, só para vocês terem alguns resultados, né, o que que acontece? Com o chorume, todo mundo lembra aquele líquido que sai do lixo, né, do resíduo sólido urbano, ele é muito escuro, tá? Então, e à medida que a água evapora, olha só o que que muda a característica da água, o sólido. É esse sólido aqui, né, que estava dissolvido na água. Olha só que impressionante. Então, aqui nós retiramos esse sólido, colocamos ele num leito de secagem, que é um leito para secar, depois nós falamos sobre isso, processo de secagem de lodo. Esse lodo, ele é seco, tá vendo, ó, tudo é com energia solar, tá? Energia zero. Energia elétrica zero. Aí, ó, mais uma foto da secagem dele. E aí, finalmente, nós vamos ter o efluente, vou mostrar para vocês o efluente tratado. Vocês vão ficar chocados com essa imagem. Esse é o chorume, antes do tratamento. Esse chorume vem lá do aterro sanitário de Sete Lagos, tá? Aqui de Sete Lagos, obviamente, o Sete Lagos. E um efluente não biodegradável, tá? Nós vamos falar sobre esse tipo de interpretação. E aqui o efluente tratado, olha só, gente. Espetacular, tá? Pessoal, eu acho que eu tenho uma amostra que foi coletada na época dessa pesquisa até hoje, vou ver se eu encontro ela aqui. A amostra de 2016. Gente, esse processo, ele é tão eficiente que ele tem uma eficiência de remoção de matéria orgânica de 99,9%, só que a energia solar. Esse processo também consegue uma água com um nível de pureza muito elevado, embora aqui não vai estar tão puro, eu vou explicar por quê, mas o interessante é o seguinte, como ali dentro do equipamento, né, nós temos aqui, não sei se vocês conseguem ver um termômetro, tá? Que permite identificar aqui, fazer um monitoramento da temperatura, a temperatura aqui chega até 60 graus. nós conseguimos aqui em Sete Lagos em determinado período do ano. Temos aí os registros disso, relatório da PEMIG e tudo mais. O que que acontece? Essa temperatura de 60 graus é uma temperatura que mata grande parte dos micro-organismos aí que, para ser sincero, dos termotolerantes, até os termotolerantes, eu acho que morrem com essa temperatura de 60 graus. Então, o que que acontece? Gente, inibição microbiológica de 100%, tá? Fizemos várias análises microbiológicas, inclusive a amostra que eu tenho aqui desde 2016, ela ficou no sol um tempão, não proliferou nem água. Quem tem água, quem faz o uso de água mineral em casa, sabe que se você deixar um tempo no sol, vai formar algas, vão começar a proliferar algas. O meio aqui ficou tão inerte que nem isso. Antes que alguém pergunte, Fernando, então a água tá pura, né? Eu posso só colocar sais minerais e beber? Não. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com um resíduo de um aterro sanitário, lixo viável, ou seja, um resíduo infectante. Esse resíduo, alguns compostos orgânicos voláteis, como esse sistema é fechado, eles evaporam, algumas substâncias solubilizam na água. Embora na época da pesquisa nós não tínhamos alguns recursos, não conseguimos analisar todos os compostos que tinham aqui, mas um composto que teve aqui é a amônia. Tá? Amônia, a gente inclusive conseguia sentir o odor característico. Por quê? O xorume tem muita amônia, 1.500 miligramas por litro, parte dessa amônia solubiliza nessa água aqui, tá? Então, é uma água que pode consumir? Não, obviamente não. Tá? Mas é uma água que se lançar no rio causa impacto? Zero. Tá? Essa quantidade de amônia que tem nessa água aí, o impacto dela na água em um rio, né? Aliás, zero é exagero, não podemos falar isso, até porque eu não analisei. Mas a chance de ter um impacto, até pela vazão que se gera de xorume em um apê sanitário, ela é um impacto insignificante, tá? Mais pela vazão do que pela quantidade de amônia dissolvida, até porque eu não fiz a nada de amônia mais uma vez. Então, eu não posso ser imprudente em falar que a amônia aqui está dentro do parâmetro de lançamento, tá? Mas, enfim, mas os outros parâmetros, matéria orgânica, por exemplo, 99,9% de eficiência, que é o maior problema nos processos de tratamento, tá? Então, o projeto que a gente deve lançar aí, com as turmas do terceiro módulo, é montar um destilador solar portátil, certo? para tratamento de água salubra, né? E essa água, obviamente, a ideia é que esse protótipo que vocês vão produzir, além de fazer o monitoramento do rendimento e eficiência, o que é o rendimento? Quanto de água que ele destila por unidade de metro quadrado, que é o que a gente chama de taxa de aplicação, qual é a vazão destilada por unidade diária, taxa de aplicação superficial. É o parâmetro que determina o dimensionamento desse tipo de tecnologia. Então, nesses experimentos, vocês vão determinar a taxa de aplicação superficial, certo? E também ver qual é a eficiência de remoção de condutividade, tá? Maiores informações sobre o projeto vai ser dado na nossa aula presencial. Espero que saiam soluções aplicáveis para as comunidades que têm escassez de água. Ok? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa introdução, então, nós estudamos o ciclo da água só para vocês entenderem que observar a natureza pode ser a grande chave de virada para conseguir resolver problemas diversos, tá? Inclusive, do ponto de vista ambiental. Grande parte das tecnologias são baseadas no processo que a natureza faz. E qual é a função da engenharia nesse caso? Fazer com que esse processo ocorra em uma escala pequena, desculpa, em um espaço pequeno com o máximo de rendimento possível. Perfeito? Falando de outros parâmetros, nós temos aqui, aliás, dando continuidade aqui à introdução dos parâmetros de qualidade da água, nós temos aqui alguns parâmetros, desculpa, a distribuição de água na terra, no planeta. Isso aqui a gente vê desde o jardim de infância, todo mundo sabe que 97% da água do planeta está nos oceanos e cerca de 3% é água potável desses 3%, aliás, sendo 2,38% nas geleiras, 0,4% água subterrânea e 0,03% em lagos e rios. Impressionante, né? Ou seja, gente, disponível para nós só cerca de 0,5% de toda a água do planeta. Disponível para fácil acesso. Então, gente, ou seja, do total de água, muito pouca água, né? Em relação ao total está disponível para o consumo humano. Só que nós temos um outro dado e esse dado é um dado muito específico de quem mora no Brasil, que é o consumo da água no Brasil. Observem isso aqui, gente. 59% de toda a água consumida no Brasil vai para agropecuária, o que é óbvio que é a nossa principal atividade econômica. 22% uso doméstico e 19% uso industrial, tá? Lembrando que nós atuamos principalmente, né? Os técnicos em química atuam principalmente na indústria, tá? Pelo menos na nossa região. E aqui, um dos pontos aqui também de grande reflexão. Quando nós olhamos aqui, onde que estão as reservas de recursos rígicos no Brasil? Olha, no norte, legal isso, 68% de toda a água do Brasil está no norte. Só que tem um detalhe. Onde que tem o maior consumo de água? Sul e sudeste. Aliás, para ser mais exato, sudeste, né? Sudeste, nós temos a maior densidade demográfica, maior atividade industrial e maior atividade agropecuária. Uma das maiores atividades agropecuárias do país. Então, portanto, apenas 6% da água do país, disponível do país, está nessa região de maior consumo. O que que isso indica? Indica que é necessário desenvolver tecnologias de reuso e tratamento eficiente de água. E é por isso que o técnico está na indústria. É por isso que se tem que desenvolver pesquisa, porque não dá para espalhar toda essa população. Então, você tem que fazer com que tenha um desenvolvimento sócio-industrial sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É conseguir fazer com que as tecnologias consigam fazer com que não só as necessidades humanas, mas as atividades empresariais estejam sempre funcionando, sem escassez de recursos. Enfim, pessoal, e como que altera, como que se pode alterar a qualidade da água? Nós vimos que a qualidade da água pode ser alterada pelo solo, isso no caso é da origem água mineral, com raras exceções dos solos muito salinos, das regiões salinas, que a água fica imprópria para consumo. Mas, pessoal, as atividades humanas que são antrópicas, que são os maiores poluidores da água. Aqui nós temos o aterro, um vazador a céu aberto, que a gente chama de lixão também, conhecido comumente como lixão, gera o chorume, e esse chorume vai contaminar não só a água, mas também o solo e o ar. contamina o rio. Olha só, descedentação, desculpa, descedentação não, desculpa, devastação, descedentação é aqui, devastação de vegetação, qual o impacto disso para a água? Pessoal, o impacto disso, depois eu mostro um videozinho e vou mostrar na sala, o impacto disso, pessoal, é que as vegetações funcionam como uma barreira para sedimentos quando tem a chuva. Ou seja, quando chove, o sólido fica retido pelos vegetais, principalmente as vegetações mais rasteiras. Então, o que acontece? Devastar uma região favorece o escoamento de partículas que vão entrar no rio e reduzir a sua profundidade. Ok? A gente chama esse fenômeno de assoreamento. Perfeito? Bom, aqui também, pessoal, nós temos outra atividade que pode poluir ou alterar a qualidade da água que é a descedentação de animais ou criação confinada de animais que vai contaminar com os dejetos, matéria orgânica. Aqui na nossa região nós temos aí alguns abatedouros muito grandes. que impacta a qualidade dos rios. Mas, obviamente, as empresas aqui na região elas têm processo de tratamento, viu, gente? Mas mesmo o tratamento nós vamos ver ele tem uma eficiência, né? Ele não é sempre se sente eficiente. Então, existe algum impacto assim. O que não quer dizer que as empresas não estejam legalizadas ou que não estejam atendendo as condicionantes de operação? Bom, deixa eu dar uma hidratada aqui na voz. Bom, outros fatores aqui que contaminam a água, olha só, o uso de defensivos agrícolas e de fertilizantes, tá? Fertilizantes usados em excesso lixivia e contamina o solo e a água, né? Há estudos que indicam que o Aterro do Guarani foi contaminado por atividades de agropecuária, alta concentração de nitrato. Lembrando que o Aterro, não, desculpa, o Aquífero do Guarani. O Aquífero do Guarani é a maior reserva de água subterrânea do planeta. Só por curiosidade, na região do... Vou falar bobagem, acho que é na região do Pantanal. Eu acho, tá? Me desculpa. Bom, pessoal, então aqui, quando tem o uso de defensivos agrícolas ou de fertilizantes, com a chuva, esses compostos são lixiviados, ou seja, lavados pela chuva e vão para os rios também. E para finalizar, né, nós temos aqui o lançamento de esgoto, tá? Tudo isso impacta ou reduz a qualidade da água. Milagrosamente, nós temos alguns peixes representados aqui, porque um rio que nesse percurso recebe... Ah, tá, tem a senhora aqui também julgando resíduo direto na água, né? Direto no rio, que não acontece de jeito nenhum no nosso país, né? Amém. Seja verdade um dia. Pessoal, aqui nós temos também o esgoto, tá? Então, gente, nós vamos ver que tudo... Aliás, podemos falar agora, podemos falar agora. Quando se lança um líquido com alta concentração de matéria orgânica, eu vou representar a matéria orgânica aqui por CH2O, uma unidade de carboidrato, carbono hidratado com água. O que que acontece? Esse tipo de matéria orgânica, eles são biodegradáveis. Então, ela está dissolvida na água e quando ela cai num recurso hídrico, o que que acontece? Nos recursos hídricos, nós temos micro-organismos que existem para fazer a decomposição dos dejetos dos peixes. O que que acontece? é esses micro-organismos, eles estão presentes na água, tá? Então, eles consomem em torno de 0,5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido e os peixes consomem em torno de 4 miligramas por litro. Ou seja, uma água, um corpo hídrico para ter vida aquática tem que ter pelo menos 4 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, tá? O que que acontece? Quando tem um lançamento de esgoto, que é rico em matéria orgânica, adivinha, os micro-organismos consomem essa matéria orgânica, só que quando elas consomem essa matéria orgânica que vai estar em abundância, elas também vão consumir o que? Oxigênio. E aí, quando se tem alimento, os micro-organismos começam a o que? A crescer de forma desorganizada, de forma desequilibrada, perdão. E aí, vai fazer o que? Quanto mais alimento, mais micro-organismo prolifera, maior o consumo de oxigênio. Até chegar um momento que esse oxigênio passa de 4 para 3, de 3, opa, para 2 e de 2 para 0, por exemplo. Ou seja, se o rio fica na aeróbica, quando ele fica na aeróbica, outros tipos de micro-organismos vão fazer o metabolismo. Opa! Aqui, essa reação vai produzir... Não apaga, não. Nesse processo, vai ocorrer a mineralização da matéria orgânica, ou seja, o carboidrato vai ser consumido pelos micro-organismos aeróbicos, produzindo dióxido de carbono e água. Então, pessoal, ou seja, vai chegar um nível que o seu oxigênio dissolvido vai ficar 0, você não vai ter nenhuma espécie forma de vida a não ser a aeróbica no rio, causando a morte dos peixes. Então, pessoal, por isso é importante tratar, para manter o oxigênio dissolvido, que é o grande parâmetro que é consumido e que limita a vida dos peixes. Eu lembro uma época que eu trabalhava numa empresa, que o meu chefe supervisou direto, ele até perguntou, olha, por que você joga oxigênio para o tratamento de água? Por que você tem que aerar um sistema? Eu falei com ele, porque os peixes, eles respiram oxigênio dissolvido e esse oxigênio dissolvido dissolve no máximo 8,7 miligramas por litro. Ele até perguntou, ah, eles não consomem o oxigênio da água, não? Eu falei assim, não, eles consomem o oxigênio que está retido entre as moléculas de água, tá? Então, é muito importante essa clareza, porque a quantidade de oxigênio que consegue dissolver diz para a água pura 25 graus, viu, gente? É o máximo de 8,7. E nós sabemos, né, que quando você adiciona um outro composto mais solúvel em água, aquele experimentozinho do refrigerante que todo mundo faz, né, se adiciona sal e o gás sai, né, o açúcar e o gás sai. Por quê? São compostos mais solúveis do que os gases, né? Então, diminui o oxigênio dissolvido até na presença de sais ou de outros compostos na água, tá? Espero estar sendo claro, né? Bom, enfim, pessoal, aqui outras ilustrações, né? Aqui nós temos um efluente industrial, tá? Esse aspecto aqui é de um efluente com pH alcalino, ok? Ou seja, rico em soda cáustica. Aqui nós temos um efluente contaminado com matéria orgânica, esgoto, mais propriamente. Gente, por que que eu gosto de destacar aqui? Porque uma das primeiras análises químicas que nós precisamos fazer é da cor, é do aspecto, tá? Se você trabalha em uma estação de tratamento que trata um efluente sempre com essa cor, se ele vier dessa cor, você tem mudança. Se tem mudança, você tem que intervir no processo o mais rápido possível. E quais intervenções? Nós vamos ver no decorrer do curso. depende do tratamento. Seguindo. Gente, isso aqui é uma outra visão que é muito triste, que ocorre muito no Brasil, principalmente no litoral das regiões menos turísticas aí. O que que acontece? Aqui nós estamos vendo um lançamento de esgoto no mar. A legislação permite isso, Fernando? Agora vou falar o negócio. Permite. Não dessa forma, tá? Cidades litorâneas com até 5 mil habitantes, se eu não me engano, eles podem lançar o esgoto diretamente no mar, sem tratamento, desde que ele seja canalizado a 2 quilômetros da costa. e não assim, né? Então, é permitido isso. Não desse jeito. Aqui tinha que estar canalizado e ser lançado 2 quilômetros da orla da lagoa. Da costa, não. Da orla da lagoa. Justamente para evitar que crianças, adultos, idosos, se contaminem aí com o material biológico que está presente no esgoto. Ok? Bom, com base nisso, né, pessoal? E já chegando aí o final dessa aula, várias substâncias interferem na qualidade da água. e as características dessas substâncias, né, elas têm características físicas, químicas e biológicas. Ou seja, as impurezas encontradas na água podem ter características químicas, físicas ou biológicas. Esse fluxograma aqui, ele foi baseado no, foi extraído do material do professor Max Wensperling. Eu já apresentei a literatura dele para vocês, né? Está aqui o Wensperling. Genial, professor Max Wensperling, tá? Meu livro já está bem gasto. Graças a Deus, sinal que eu já estudei bastante. E aqui, pessoal, quando se fala das impurezas, né? As impurezas podem ter características físicas, ou seja, podem ser sólidos ou gases, químicas, orgânica e inorgânica, ou biológicas, que é o caso de seres vivos, tá? Então, impurezas sólidas, metais pesados são sólidos, dissolvidos na água. Gases, amônia, dióxido de carbono, oxigênio, inorgânicas, metais pesados, os próprios sais, né? Amônia também inorgânica, orgânica, moléculas orgânicas, proteínas, carboidratos, e seres vivos também, né? São orgânicos, como micro-organismos, algas, protozoários, vírus e assim vai, tá? E as características biológicas, né? Focamos menos no nosso curso em características biológicas, por quê? Porque o nosso curso é focado em tratamento de efluente para atendimento da legislação, não para reuso. Não dá tempo, tá, gente? De trabalhar com água de reuso, infelizmente. Pessoal, e aqui, ó, poxa, essa portaria está desatualizada, portaria 888 de 2022, ou de 2020, tá? A atual portaria é 888. Posso até olhar aqui, ó, podemos olhar juntos aqui com o nosso querido Google qual é a portaria de qualidade da água. Vamos interromper aqui. Aqui, ó, portaria... 888, foi lançado na época da pandemia para flexibilizar, em 2021, para flexibilizar o processo de tratamento de água, tá? Depois a gente comenta sobre essa portaria. Aqui, ó. Portaria MS, né, do Ministério da Saúde, 888 de 4 de maio de 2021. Aqui, ó, posso compartilhar para vocês verem. Tá? Essa portaria aqui. Certo? Pessoal, essa portaria do Ministério da Saúde é que define os padrões de potabilidade da água, tá? Então, vou alterar aqui no nosso slide. É 888 de 2021, certo? Vou rabiscar aqui, mas depois nós fazemos uma mudança definitiva. Deixa eu voltar aqui. Trabalho, gente. Vou usar esse negócio aqui, né? Então, vamos lá. Pessoal, observa o seguinte. Aqui, essa portaria de padrão de potabilidade da água, água para consumo, tá? Então, como nós falamos, é a portaria 888 de 2021. Poucas mudanças. A mudança está principalmente em relação à dureza da água, tá? É isso que eu falei. Então, olha só. E aqui, alguns parâmetros, né, gente? Aqui, nós temos os parâmetros e a concentração. Tá? A concentração. Então, nós temos o antimônio, né? Aqui, ó, o valor máximo permitido, VMP, 0,05 PPM, tá? Vocês já viram em fisicoquímica que PPM é o mesmo que miligramas por litro. Acênio. Deixa eu ver. Opa. 001. Nitrato, 10 miligramas por litro, na forma de nitrogênio. Nitrito, 1 miligramas por litro. E assim vai. Esses são os parâmetros dos compostos inorgânicos. Já os compostos orgânicos, os parâmetros são um pouco diferentes. São da ordem de parte por bilhão, micrograma por litro, tá? Então, observe, né, que os compostos orgânicos, eles são muito mais tóxicos, né, do que os inorgânicos, tá? A mesma portaria. Oito, oito, oito. Por isso, a quantidade permitida dessas substâncias na água é muito menor. Legal? Bom, e aqui, pessoal? Poxa, eu acho que vou ter que finalizar a aula. Não vamos conseguir chegar no exercício ainda, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. O que acontece? Em função do uso da água, nós sabemos que a água, ela é utilizada nas indústrias e residências e lançada em um corpo receptor, que pode ser um rio ou até mesmo o oceano, como nós vimos. Então, o que acontece? Com o uso da água e esses lançamentos, os rios foram mudando a qualidade. Então, os órgãos ambientais tiveram a necessidade de criar classe para os rios, tá? Classificar os rios. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Onde? Classe 1 são os rios de melhor qualidade. E tem classe especial também, que é o melhor de todos. Então, classe especial, classe 1, que é o de melhor qualidade. E classe 4 é o de pior qualidade, tá? A maioria dos rios são classe 2 na nossa região, tá? Inclui-se o córrego do Diogo, né? Embora o aspecto, o odor não seja dos mais agradáveis, mas é um rio de classe 2. O que significa? BBO de até 5mg por litro. Lembrando que DBO é matéria orgânica biodegradável. Certo? Nós vamos falar sobre isso. É uma medida indireta, né? Da concentração de matéria orgânica. Oxigênio dissolvido superior a 5, né? Mas já no classe 4, olha, superior a 2. Tá? Então, oxigênio dissolvido já é muito baixo no classe 4. pH de 6 a 9 para todo mundo. Cionobactérias, 50 mil, né? Aqui. Enfim. O que nós temos que entender aqui? Que, por exemplo... Ah, muito legal esse aqui, o sabor e odor. Aqui, no caso dos rios classe 1, 2 e 3, o sabor e odor é não perceptível. Tá? Agora, nos rios classe 4, é perceptível. Tá? Certo? Não perceptível é objetável. O sabor, objetável. Aliás, você não pode nem provar, né? Ok? Porque você tem uma quantidade de impurezas muito grande. Então, né? Portanto, você tem alteração da qualidade dessa água. Perfeito? Por isso que ela não pode ser usada para abastecimento nem para o tratamento. Tá? Então, se o código do Diogo é classe 2, imagina o código de classe 4, né, gente? Só Deus. Tá? E aqui, pessoal, é o foco do nosso curso. O nosso curso, como eu falei, nós não vamos trabalhar com água para abastecimento. Não é o foco. Embora nós vamos ver o processo de tratamento de água e fazer prática. Mas o nosso foco é tratamento de efluente. E a legislação estadual que define quais são os parâmetros que uma empresa deve monitorar ao lançar nos rios e lagos, né, ou na rede coletora de esgoto, e deve obedecer, está estabelecido na COPAN 1 de 2008. Quais são os parâmetros? Depende da atividade industrial. Os parâmetros que devem ser analisados por cada empresa, o seu efluente, e a frequência de análise depende de cada processo, tá? Então, por exemplo, aqui é só para citar alguns parâmetros, né? E, obviamente, depende também do rendimento do seu processo de tratamento. Trabalhar com uma empresa, aqui a gente tinha que fazer monitoramento mensal. Como o processo foi ficando muito regular, muito eficiente, esse monitoramento passou para bimestral. Depois, semestral, tá? Então, é bem interessante isso aí. Então, o que que acontece, gente? Aqui tem alguns parâmetros e nós vamos estar estudando todos eles no nosso curso. Saber o significado e como remover, etc. Temperatura, BBO, que é a matéria orgânica biodegradável, DQO, biodegradável e não biodegradável, amônia, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, zinco, ferro, pH, LAS, é lauril, alfios, fonato ou detergente biodegradável. Oxigênio dissolvido, crono, vetais pesados, né? Representado aqui pelo crono e óleos de graxas, tá? Relembrando, né, gente? Nem todas as empresas analisam esses parâmetros e não tem só esses parâmetros, não, tá? Tem muito mais. Eu coloquei aqui só como exemplo para direcionar o nosso curso. Certinho? Então, pessoal, tudo que altera a qualidade da água vai estar na forma de sólido ou de gás, tá? E isso vai dar origem a uma mistura, que pode ser homogênea, que são as soluções, ou heterogêneas, que são os colóides e suspensão, tá? O que classifica, né, todo mundo deve lembrar disso aqui da primeira aula de Físico Química, tá? Sólidos dissolvidos, coloidais e suspensos, né? Vai dar origem a soluções, suspensões, desculpa, colóides e suspensão, tá? Onde o que define cada uma dessas classificações é o tamanho da partícula. Se o tamanho da partícula for acima de um micrometro, é sólido suspenso. Lembrando que nossos olhos veem apenas o tamanho da ordem de 100 micrometros, 10 elevado a 2, tá? Abaixo disso, nós não conseguimos ver, ok? Os sólidos coloidais, né, tem tamanho de 10 menos 3 a 1, e os sólidos dissolvidos tem tamanho de 10 menos 3 a 10 menos 6 micrometros. Não são perceptíveis nem ao ultramicroscópio e só podem ser separados por destilação ou a dissorção ou evaporação, tá? Só as coloidais e a centrifugação separam. Mas por que nós mostramos isso? Porque para remover cada tipo desses sólidos, existe um processo diferente, tá? Esse processo pode ser químico, ou pode ser físico, ou pode ser biológico, certo? Então, conhecer o tamanho das partículas e qual o processo que vai ser aplicado para a remoção de cada um deles é fundamental para você definir as melhores tecnologias para tratamento dos refluentes, tá? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre essa classificação dos sólidos e o que isso impacta, né, e que informação nós podemos tirar do ponto de vista de qualidade da água ou de tratamento de água com base nessa classificação aí, tá certo? E aí, posteriormente, vamos entrar nos parâmetros físicos e, futuramente, nos parâmetros químicos aí para finalmente propor as tecnologias de tratamento, ok? Gente, eu agradeço a atenção, infelizmente, né, em função do meu horário aqui, nós vamos parar a aula por aqui. Podemos ter outras, futuramente, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Podemos ter outras, né? E é legal que a gente, com essas aulas, a gente pode aumentar a nossa dedicação em atividade prática, tá? É porque nós vamos ter esse projeto, eu quero que esse projeto seja bem prático aí, então nós vamos precisar usar muito bem o nosso tempo, tá? Assistam a aula, façam as anotações, anotem as dúvidas que tiverem para a resolução na aula presencial, ok? Eu agradeço cordialmente a atenção de todos, foi um prazer e tenham todos um ótimo dia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.